Fiquem tranquilos aí, valeu, obrigado, tchau, tchau. Eu assisto, eu vejo lá do Xhine, né? Dá pra cair lá não, bro? Claro, quero saber quais são as armas do PAS. Que, meu Deus, é uma arma merda que eu tô fazendo. Amadox, F-36 e outras três. Pô, é de novo, mano, é S-36, que arma ruim. É, fica burro, vou viajar, tá diferente. Ah, mano, é ruim, mano, é NA na 45. Ih, que jogo de NA 45, mano. Tem vindo alguém com nós, aí? Não, não, eu tô vendo. Negativo no visual. Pelo menos a nova, pelo menos a nova. Caralho, Luque, tu vem igual um furacão, mano, porra. Ah, porra. É Battle Royale, cara, eu sou presenciosa. Luque já caiu este ano, mano, Luquinha, porra. Luquinha, porra. Luquinha, porra. Luquinha, porra, o Luquinha luteou e passou até a mão na bunda do Santi ali, hein? Isso, aí não, aí, aí não. Aí fale por experiência própria. Ah, tem uma quilo aqui, Renac, se quiser fazer lendária aí, ó. Não deve ser estando. No navio, no navio. Na parte de baixo. Faz essa lendária aqui pra mim, que é na que é essa RPD aqui, ó. Eu não tenho RPD lendária, mano, só tenho a RPD. Ai, tem que falar aqui pra Enac, qual arma que tu não tem, Enac? Olha, a bazoo, a lendária é lá. PSH, Jack 12. Ah, mas também essas armas já ruim, Jack 12. Ó, tem uma, quem quiser, tem uma HS aqui, ó. Ó, aqui também, fiz aqui, ó. AK Kurumaku, aqui, ó, Kurumaku, aqui. Ó, agora eu quero, Kurumaku eu quero. Então, quer dizer que você quer no seu Kurumaku? Na Kurumaku? Cadê o outro bot? Tem duas Kurumaku aí. Cadê a Kurumaku? Tá aí, ó, quer ver? Tem um bot aqui também. Não achou. Aonde, hein? Kurumaku? Só tem duas Kurumaku aqui, ó. Kurumaku aqui, ó. Aonde, cadê, 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 cadê? Larga, larga a roda aí, no chão. Kurumaku, aqui, ó. O bravo cai lá do outro lado. Assault rifle here. É, não, eu acho essa roda aí nunca mais. Parada sua. Ah, não, eu tô com a Odin, já. Porra. Tanto é doido já, não. De que que eu peguei essa Odin, velho? Oxi. Tô ficando doido, cara. Bem, quem quiser tem uma Mítica aqui, ó. O M2 falou, se o M2 falou, é verdade. Se o M2 não falou, não é verdade. O airdrop está chegando. Se o M2 não falou, não é verdade. Esse daí foi o maior babaú, viu? Esse daí que falou, pega. Agora só o M2 que é o... É o... É a boca... É, como é que eu posso dizer, mano? É a fonte suprema de informação. Sanky, o M2 falou. Se o M2 falou, é verdade. Se o M2 não falou, não é verdade. Então tudo que ele falou, o PH ele tira. E troca aqui. Ó, me dá munição. Dá munição pesada aí, pô. Tô zerado aqui de munição pesada. Pô, esse meme ficou da hora, hein? Depois ele aparece um peludão lá e... Ó, depois ele mostra um peludão das cavernas lá ainda. Falando, ó. Morracha, família, o quê? Família e... Família cn. Mano, tá muito bom jogar... Tá muito bom jogar pod muito forte, mano. Mas o pod é os hacks. Que é gentil. Tá foda, os hacks... Tem muito player. Não, Chet, você vai ver o Airzone, então. Se prepare, filhinha. Não, mano. O Airzone não vai aposentar o Quad Mobile ou nunca? Acho que não, mano. A mod 12 aqui, quem quiser, né, peraí. A mod 12? É. O M2 falou? Se o M2 falou, é verdade. Se o M2 não falou, não é verdade. Vai pra trás aí, mano. Tem um troco, não tem um... Não tem um desce, né? O Quad Mobile ainda vai continuar ainda, mano. O Quad Mobile ainda tem muita... Mano, o Quad Mobile acho que nunca vai acabar, mano. O Quad Mobile é a justiça do Santos ou o Quad? Tudo que sai no Quad, sai aqui no Quad Mobile, entendeu? O Quad Mobile é o jogo que dá mais lucro pra que viva. O Quad Mobile ainda tem um outro, ó... Drogo, 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 dó, lá, meu Deus. Porque lucro é dividido... Lucro é dividido... Lucro é dividido pra frente sim. Oi para o local dividindo os dois открывou e isso é um Helicóptero, vambora. Helicóptero na nossa posição. O Argonha é bobaia. Tem que encontrar. Tem mais um vivo. E outro helicóptero chegando também. Pousa no nosso alto aqui. Pegue em cobertura. Ó, tá lá na frente lá. Usou o Vigarista. Mano, vamo... não, vamo... Volta, volta, volta. Tem cara aí em cima, eles são natórios. Lá em cima, vai tomar sanduíche. Então vem pra cá então. Não dá mano, sente a fonte, vai tomar. Os caras estão tudo nas costas aqui, ó. Tô tomando, tô tomando. Eu dei muito nele. Fiz ele correr. Minha mochilinha bugou mano, ó que inferno. Ó, tô sentindo. Eu dei muito neles aí em cima. Todo mundo doido, cuidado. Tem muito cara aqui, mano. Muito cara. Então sai daí mano. Olha com cautela. Tem muito cara aqui em cima. Vamo lá Lufio. Não vem, não vem. Aqui é a trap lá. Se for tem que todo mundo junto. Vamo. Eles tão marcando a escada por aí. Os caras estão separados aí, ó. Tá todo mundo separado. Tem alguém aqui ó. Tem de trap. Eu matei um aqui mano. Aí o cara foi confundido pela bot. Um caiu. Tô com o enaca aqui embaixo. Tô subindo. Tô subindo não. Pegou o L. É outro helicóptero. Tô todo mundo aqui ó. Tô subindo não. 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 Não desce não desce não desce. Derrubei dois já. Derrubei um. Derrubei um. Airdropo está chegando. Tô subindo. Tem outro helicóptero chegando. Outro helicóptero. Outro helicóptero. Saiu dois não. Vai morrer. Caiu na minha Zep. Caiu na minha Zep lá em cima. O que? Regressou, regressou. Vai cair pro outro lado. Ele regressou. Cala aqui, cala aqui. Derrubei. Meu Deus. Caralho, essa aqui tá bonita aí, bravo. Tá gravando? Mais gente, mais gente. Tô subindo, tô subindo. Baixo. Desceu? Tá dentro aqui de sanatório. Tô subindo. Vai pegar a tag de alguém ali. Vai andar. Um veículo chegando de fora do acerto. Achei, tá aqui ó. Tá fazendo um xixi aqui, bravo. Veículo na direção do bravo. É, perdeu o pé. Busca mais aí. 50% CL. Quem vai olhar pra gente? Tanque? Ó, dá pra dropar nesse tanque aí. Vem até falar nesse tanque aí. Calma, calma. Possui o FHJ. FHJ, Arnak. Não, eu não possuo o visual. Embaixo, embaixo. Poxa, peguei o visual. Tá atrás da arma. Tá tirado. Ele tá pegando a arma como cobertura. Ah, o Luke é novo. Alguém dropou. Eu que deu o pé, pô. Mori não. Boa. Mais uma, mais uma. Dropou. Tem dois. Então, dois assaltos. Um é pôto e o outro tá atrás do tanque. Dropa, bravo. Dropa. Ok. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem um quadriciclo aí, Arnek. Tem dois. Tem dois. Tem três. Tem dois. não sei que posição que ele foi o louquinha ta lá em cima sozinho tem que ir a colocar sim vamos agrupar vamos agrupar que essa partida foi bonita vamos perder agora não ó já vi lá ó acho que eles encaram pra porra já vi o padre eles explodiram os caras explodiram não tem muita atividade ou eles correram o porto ou pegaram o outro veículo tá lá na pistazinha lá ó o M2 falou se é verdade isso e se o M2 não falou não é verdade é não, aquela porra ali é uma pedra ó lá ó lá eles lá lá no drop aí Nack lá no drop verde, no drop verde na nossa réplica tem alguém na tira também tô puxando a esquerda porque tem alguém de snipe ai caralho mais um carro lá na pedra lá, lá na frente da pedra isso tem que limpar um hit sniper o caça dropou aqui né tô jogando smoke, tô jogando smoke o meu jogo tá travando o meu jogo tá travando o meu jogo tá travando não mano é smoke vocês? foi eu que achei smoke positivo você tá sozinho Nack positivo mas foi atrás do maluco do jato não não fui eu dei o jato dele e ele pegou a posição lá na amarelo por que por que eu estive aqui? estou tentando me devolver fogo com um macho de pé tem carro aqui tem carro aqui vou dar direito, vou dar direito não vai, não vai, recua, recua para o inimigo taquei trefe, mano taquei trefe porta Posta! Derrubei um, ai tomei tomei tomei! Mais um negativo aqui na pedra 2 Tem mais um na pedra Tem mais um na pedra Quem trape lá mano? Bravo! Zé multinho! Podmobily! Super! Olha o meu jogo travando Ta congelando Ih bravo que o GC ta logo de trocar Não, não é, isso aqui é servidor Isso aqui é servidor mano É mano, o servidor ta uma bosta Ei bravo, tu comprou o Lenovo lá ou não? Aquele tablet lá? Não, aquele tablet é bom hein Aquele da Lenovo lá? Aquele tablet é bom hein mano Ah, é o meu G100 Então os caras montam dentro da safe Ei Ernak É o mesmo processamento É o meu G100 por mil e novecentos reais Na China né, vai ser por uns dois e pouco É, tem um valor da tarde Custo benefício melhor que esse Não vai achar não Mano, eu tô doido, eu quero um O que vi foi o da One Plus cara Tela 2K Passa do 8G1 Já vi, já vi Já vi Mas eu não baixo Tem calor lá embaixo lá Nossa Ixi, mas o celular ta travando Eu to ruchando Eu vou morrer aqui na frente aqui, rapaziada Dispersão Tá bem que a dispersão não mata um dos amigos Holographic decoys released Trap deployed Só dois equipos Só dois equipos Estão perto da vitória Ah, Lukinha Hihihi Demorou muito Caralho mano Eu errei o tiro Ah, o Lukinha acertou Vai bravo, bate Vai bravo, vai bravo Só um dois, não é um só não Negativo na visão Ai, tomei também Tá no outro lado da pedra Tá sem colete Tá sem colete Tá sem colete, só na faca Esquerda, esquerda, esquerda Posso arrancar Na faca Atira não, porra, atira na faca Boa, boa Que knife É que eles são É que eles tem que falar que knife É, eu acho que eu vou almoçar agora Eu vou almoçar, rapaziada Valeu, valeu Obrigado pelas play aí Valeu Valeu, Renac Valeu, Luquinha Valeu, Santo Eu não almocei ainda Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu O que é isso?